Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem, eu vou passar pra você uma oração pesada, fortíssima, uma reza de bruxos. Então, meu bem, é como se fosse uma magia negra pra trazer o seu amado, desesperado de amor por você. Você deve fazer essa oração por nove dias seguidos. Antes de fazer a oração, acenda uma vela branca e um cigarro. Então, ofereça este cigarro aos sete espíritos infernais, pelos espíritos dos aflitos, pelo espírito da cabra preta, pelo espírito e alma viva de toda matéria. Tá bom, meu bem? Começa a oração falando assim. Eu vos invoco para que desespere fulano de tal para mim. Que não deixe fulano de tal ter tranquilidade, sossego. Que fulano de tal pense só em mim. Que me chame em desespero. Assim, como eu te procuro, fulano de tal, como uma mãe desesperada procura o seu filho, Assim, a cabra preta te buscará, fulano de tal, por todas as partes do mundo, Te encontrará e trará até a mim, manso, aflito, humilhado e desesperado, aos meus pés. Eu te conjuro, fulano de tal, por parte por parte, conjuntura por conjuntura, a todos os membros do corpo, aos órgãos sexuais, Para que estejas impedido de estar com qualquer mulher e só a mim esteja pensando a todo momento. E virá em desespero me procurar. Te conjuro da cabeça aos pés, desde a hora do seu nascimento, dia tal, mês tal e ano tal. Eu te conjuro, fulano de tal, desde o ventre de sua mãe, pode ser conjurado. Assim, firmemente, te conjuro, dá a cabeça aos pés, desde a hora de sua comunhão, desde a hora de sua concepção, Pela fumaça deste cigarro, que te convertes, pela virtude que tens e pelo que a ti confiei, Penetra na alma e no corpo de fulano de tal, para que, se estiveres dormindo, sonhe comigo. Se estiveres andando, que veja a mim em sua sombra, que me tenha em seus pensamentos e que me cause saudades, Que o reflexo da sua face me veja, e me chame em silêncio. Que meu nome, fulano de tal, esteja gravado em sua mente, em sua memória. Venha, fulano de tal, que eu, fulano de tal, te conjurei a vir até a mim agora. Então, venha, eu te ordeno, fulano de tal, venha agora, porque estás conjurado e amarrado a mim, Pela lei e a força da trindade da quimbanda. Assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto. Decretado está, mais uma vez, pela lei e a força da quimbanda. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.